Cada vez que chove é o mesmo problema. O provedor de internet recebe uma enxurrada de ligações de clientes com falha na internet, tem que trocar equipamentos queimados e ainda gastar com mão de obra. Com os switches SF800 Ultra da Intelbras não tem tempo ruim. Eles contam com proteção antissurto de até 25 kV, mais resistentes a tempestades, sem pesar no bolso. Ou seja, o provedor gasta menos com troca de equipamentos queimados e economiza na mão de obra. Possui intenção de alimentação de até 24 V e PoE passivo através da porta LAN 1. Dá para alimentar o switch pelo cabo de rede com um injetor a até 100 metros de distância e não precisa de uma tomada próxima ao aparelho. Conheça os dois modelos. O SF800 Q mais Ultra. Oito portas Fast Ethernet 10 barra 100 megabits por segundo para o compartilhamento de internet com até oito dispositivos. Ele permite a construção de redes de troca de dados, permitindo a integração de computadores, rádios outdoor, roteadores e câmeras IP. E o SF800 VLAN Ultra. Também com oito portas Fast que contam com a função VLAN fixa de fábrica, o que facilita a construção de uma rede com conexões independentes. Olha a vantagem! As portas LAN 2 e LAN 8 não se comunicam entre si, mas todas se comunicam com a porta LAN 1. E isso impede que um computador conectado ao switch acesse outro, porque as portas são tratadas como redes independentes. e garante mais segurança e privacidade aos usuários conectados. Com a Intelbras não tem tempo ruim. Os switches SF800 Ultra Intelbras são a resistência que todo provedor quer pelo melhor custo.